A gente começa com um dia considerado fundamental para a comissão processante que investiga a possível omissão do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, no esquema de corrupção que teria desviado o dinheiro público do Hospital Ouro Verde. Hoje os integrantes da comissão entregaram o relatório da CP e para falar sobre esse assunto nós vamos ao vivo para a Câmara de Vereadores, onde o Tiago Prudente acompanha a movimentação desde cedo. Tiago, você tem informações sobre o que tem nesse relatório? Boa tarde. Boa tarde, Karine. Para quem acompanha o Bande Cidade 1ª edição, olha, o relatório da comissão processante que investiga a omissão ou não do prefeito Jonas Donizete no escândalo de corrupção do Ouro Verde deu um parecer improcedente. O que isso significa? Pediu o arquivamento da denúncia, ou seja, apurou que o prefeito não tem responsabilidade ou não foi omisso durante o escândalo de corrupção. Isso segundo a comissão processante composta pelo vereador Luiz Cirilo, que é o presidente, o relator Gilberto Vermelho e também o membro da comissão, o vereador Felipe Marquesi. Mesmo agora com esse parecer favorável ao arquivamento, o caso vai a julgamento a plenário. Por isso foi feita uma reunião logo após a entrega do relatório e ficou acordado que será feita uma publicação extraordinária no Diário Oficial, falando então da convocação dessa sessão para esse julgamento, sessão que deve acontecer amanhã a partir das 5 horas da tarde. O processo contém 1.825 páginas. O relatório, que é o parecer então do relator do caso, tem 61 lauda, 61 páginas. O que vai acontecer agora? Os vereadores vão receber aí um requerimento para que partes desse relatório sejam lidas e não ele todo. Mas caso algum vereador peça para que todo o relatório seja lido e o processo também, ele todo tem que ser lido. Então a sessão pode se estender até sexta-feira e aí a votação para caçação ou não do prefeito Jonas Donizete. Para ser caçado, 22 vereadores, dois terços da Câmara, precisam concordar, ir contra o voto do relator para que o prefeito seja caçado. Caso 12 vereadores concordem com o relator, então o prefeito Jonas segue no cargo. Karina. Obrigada ao Tiago Prudente, a gente continua acompanhando esse caso e ele volta daqui a pouco no Bastidores do Poder para trazer mais detalhes do relatório da CP.